Júlio Santos, olha o perdigão, Toró roubou a bola dele, partiu o Toró, puxou pro meio, arriscou, o chute é gol! Gol! Toró, faz um bonito gol numa noite em que choveu forte demais no Rio de Janeiro, caiu um Toró e faz a festa da maior torcida do Brasil. Ele roubou a bola do perdigão, olhou, parou, pensou e decidiu, vou mandar um chutaço, a bola quicou e entrou, aos 8 do primeiro tempo, 1 para o Flamengo Toró, 0 para o Vasco.